Loginha do Fly não sei de cara Mas ta lá já vindo os bota Aí Com o sapo P Dei um minutinha, você tem o deles do tastinho É menino É menino Também Tudo bem E Eu não sei, eu não sei, eu não sei, nada mais a ver para eu estou aqui Se você soubesse a porta que me faz abrir os olhos de medo e nada mais Se eu errei, me diz porquê, de todos os pensamentos me levam a você, a você Me vai trazer o pé que me expressa, que desde quando eu posso esperar Não mais me diga que a saudade bateu, que o seu amor ainda é meu Se eu errei, me diz porquê, se todos os pensamentos me levam a você Me levam a você, a você Mas eu tento me expressar, que desde quando eu posso esperar Mas me diga que a saudade bateu, que o seu amor ainda é meu Você saberá, antes que o dia caia Que nada vai mudar, eu e você Todo dia, toda hora eu quero te explicar Deixa de lado o passado que eu vou te mostrar Que aqui é o seu lugar E cada dia eu quero te expressar, que desde quando eu posso esperar Mas me diga que a saudade bateu, que o seu amor ainda é meu Você saberá, antes que o dia caia Que nada vai mudar, eu e você Você saberá, antes que o dia caia Que nada vai mudar, eu e você Você saberá, antes que o dia caia Que nada vai mudar, eu e você Você saberá, antes que o dia caia Que nada vai mudar, eu e você Você saberá, antes que o dia caia Que nada vai mudar, eu e você Gente, tive que pedir um passinho pra trás, porque como nós viram as suas lindas aqui, a gente tá passando mal já. Só um passinho pra trás. Pode ser? Um passinho. A gente continua pertinho aqui, ó. Esse passinho vai lá. Um passinho pra trás. Passinho pra trás. Passinho pra trás. Passinho pra trás. Vai, gente, por favor. Agora é o seguinte, a gente tem o costume de fazer música pra ex-namorada, pra, enfim, pra amigos, pra pessoa que tá da balada, mas essa é uma ex-especial de todas, que a gente tem especialmente pra vocês, pra você, 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 todo mundo. E a gente tá vindo também pra cantar grande hoje. Pode ser? 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 Já perdi a tocha, mas sei o que fazer. A renda em papel, o pensamento em nosso tema, da coisa que escrevemos, sentimentos sem querer. Tudo que eu faço igual nas pessoas, temos que ser o mesmo tempo contra pessoas. Antes de pedir um limbo, 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 limbo e fecham. Faça diferente a cada sorriso de Deus. Sendo como se fosse eu Mas você não me conhece como diga o erro de seu amor A cada busca forma frágil Não é amor O que você quer dizer o mar A gente quer dizer tudo o que eu vou pra dizer É um amor de sua voz E os homens me alcançam a isso sim Sem querer Não é amor A cada frase O que me lembra O que eu vou me é você Espero que venha a você Mas tudo é fim Só é a besta pra cair Joga, a minha besta pra cair Fazer, caro, 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 caro Pensando que não é você Sendo como se fosse eu Tudo que eu faço eu não sei o mais Vou dizer que eu sinto seu mesmo Que eu tenho outra pessoa Está sentindo igual E não, pra ninguém Fazer diferente a cada sorriso Se eu sinto como se fosse Meu Deus Eu sou o meu Deus E não, pra ninguém Todo dia Quero ouvir sua voz Quando você Falta uma frase Me ama Eu vou ser o meu Deus Mandar dizer tudo o que eu vou pra dizer Que eu sou a voz Que eu sou a voz E os olhos Meus Sem querer Sem querer A palavra A cada frase Que eu sou a voz 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 Sem querer Sem querer Toda palavra A cada frase Que eu sou a voz Eu sou a voz Que 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 eu sou a voz Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.